Bem-vindo, bem-vinda a mais um Tirando de Ouvido, esse programa lindo e maravilhoso que nós tiramos uma música de ouvido aqui na hora, uma música que talvez a gente conheça, uma música que talvez a gente já tenha ouvido, mas que provavelmente a gente nunca tocou. Uma música que vocês deixaram aqui nos comentários, né, e o nosso editor Denis escolheu a dedo e mandou aqui pra gente. Eu sou o Leandro Ferreira, estou aqui muito bem acompanhado por Pedro Lopes, Mari Soter, Lucas Uti e Raul Mendes. Lembrando que se você quer ouvir essa música que já foi escolhida, a gente já tirou ela de ouvido no fim do mês completinha, é só você voltar aí todo fim do mês, todas as músicas que a gente tirou durante o mês ficam lá dispostas pra poder você votar em qual é a sua preferida e a gente poder fazer o musical, tá certo? Sem mais delongas, vamos ver que música tem pra hoje aí nesse nosso TDO. Há, yeah! Obrigada! Muito obrigada a você que escolheu Heart! Yes! Deixa, deixa entrar a voz, a voz da Amy. Yes! Obrigada por ter escolhido Heart! Heart é a banda do meu coração, sem fazer analogias. Mas eu amo essa banda e escolheram um classicão da banda, que é a Barracuda. O Heart, ele é uma banda formada pelas duas irmãs, a Anne e a Nancy Wilson. A Nancy, ela é guitarrista e a Anne é uma vocalista, uma cantora maravilhosa. Maravilhosa, eu gosto muito dela. A Anne, ela escreveu a letra dessa música com muita raiva, na verdade, porque os produtores, o estúdio, na verdade, que estava gravando elas, começou a difundir, bom, anos 70, gente. Então, você imagina, se existe misoginia hoje em dia, você imagina, né, na década de 70, 60 antes, então, né? Enfim, difundiram umas histórias bem sexistas sobre ela, sobre a irmã dela. E ela, no ataque de fúria, voltou pro hotel, pé da vida, e escreveu essa letra de uma vez só. Então, você vê que é uma música, assim, carregada, né, e maravilhosa, maravilhosa. A voz da Anne é espetacular. Vamos ouvir mais um pouquinho, que eu vou falar mais um pouco da voz dela. É legal que a música já começa, assim, a gente não precisa nem pensar muito, porque na hora que a gente ouve esse gravão na guitarra, a gente já prevê que, assim, 90% de chance de a música estar em mi maior, porque a gente percebe que é uma nota grave demais, e é a nota, digamos, mais grave ali que a guitarra consegue fazer, a não ser que ela esteja afinada em outro tom, né? Então, nitidamente aqui já vai pro mi maior, e faz esse caminho pro sol maior, né, passando pelo fá sustenido. Na verdade, não tem nada maior aqui, né, na verdade, a gente tá falando de power acorde, né? Então, o power acorde de mi passa pela nota fá sustenido pra chegar no power acorde de sol. Isso daqui diz pra gente que é um mi menor, por quê? É um mi, beleza, power acorde, ele não tem tônica, aliás, ele não tem terça, então não dá pra gente saber se é uma terça maior, se é uma terça menor. Mas o que caracteriza que é um mi menor é esse sol aqui, né? Enfim, só que a, 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 eu esqueço o nome dessa menina. Ela começa a cantar... Ela passa pela terça maior, né? Então dá essa característica muito louca aí, que a gente tem costume de ver no blues, por exemplo. Enfim, vamos seguir aqui, ó. Fiz essa música em 2017 pra um curso da MusicDot. Então já são três anos aí que eu fiz a transcrição. Inclusive, se você quiser, se é baixista, vamos fazer um combinado aqui? Se é baixista, você quer a transcrição completa dessa música? Então vamos estipular uma meta aí, ó. O Denis vai colocar a meta aqui, ó. De curtidas e comentários. Que aí a gente coloca aí a transcrição pra você. Beleza? Eu vou falar bastante coisa dessa música aqui, porque eu gosto muito dela. Primeira coisa é que o baixo é meio afundado, né? Não dá pra sacar muito bem. E tem um porém. Todo mundo pensa que o baixo segue a mesma coisa que a guitarra nessa música, né? E dá pra você seguir. Se você quiser tocar, por exemplo, de pisicato e fazer a famosa cavalgada, né? Que eles chamam tá, 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 colcheia e duas semicolcheias, né? Se você tiver com um guitarrista só na sua banda, eu até recomendo que você faça isso. Mas aqui tem dois guitarristas. Se você fizer também a mesma coisa que a guitarra tá fazendo, você vai embolar tudo. Então, o que que eu saquei aqui que o baixista tá fazendo? É nota... Arroz com feijão, que a gente chama, né? Faz o arroz com feijão, ó. Aquela nota mais simples, porque o batera já tá fazendo essa cavalgada, né? No bumbo. O guitarrista tá fazendo também. Se você fizer isso aqui, você até preenche um pouco mais do que você ficar fazendo... Você pode fazer também com a palheta, né? Pode fazer, né? Mas pelo que eu saquei aqui, é isso aqui, ó. Nota retona. Só isso aqui. Pô, antes de começar essa parte cantada, groove forte, né? Groove pesado. Vamos fazer? Às vezes tem umas variações ali de bumbo, mas eu ouço muito isso. É isso, groove forte. Vamos ver o que tem mais pela frente aí. Depois, nessa parte aqui do verso, o baixista vem pra região mais aguda, né? Ele tava aqui, né? Tocando aqui. Agora ele vem pra região mais aguda, ó. Aí, dó. Presta atenção que tem um 5 aqui. Pelo menos eu consigo entender que é um compasso de 5 tempos que entra no meio aí do rolê. Achei, é o seguinte. Em um compasso, a banda faz o seguinte. Acentua no tempo 2. Acentua no tempo 2. Que aí fica assim, ó. Tu, pá, 3, 4. Isso dá uma deslocada, né? Então, acho que isso é um compasso de 4 tempos. E depois desse, tem um compasso de 5 tempos. Acho que é isso mesmo. Ó. Atenção. É isso aí. O bater até repete a caixa, né? O legal da Anne Wilson é... Ela é uma belter. Logo lá nos anos 70, cantando rock. Sim, senhor. Sim, senhora. Sim. Ela é uma belter, tá? Então, ela frontaliza a voz dela e ela sobe com esse peso, né? De voz maravilhoso. Claro que nessa época aí, a voz dela ainda era mais... Um pouquinho mais light e tal. Ela usando... Porque é o começo, mais ou menos. É o segundo disco, né? A Barracuda do segundo disco. E aí, a voz dela ainda não tava tão madura quanto ela ficou depois, né? Mas, você já vê, assim, potência vocal, né? Dentro das músicas delas, elas têm essa mistura. Você vê como ela... A Anne, quando ela vai cantar, ela coloca uns riffs, né? Uns melismas no meio, uns runs, né? Aí você fala, pô, mas rock and roll... É, mas é um rock que no meio tem aquele negócio do blues. Que nem o rock do Led Zeppelin também é assim. Se você conhece Led Zeppelin, você sabe. Então, essa mistura aí, que fica genial. Genial. Não só nessa música, mas em muitas outras. Então, você percebe que a melodia que ela tá usando e as brincadeiras que ela tá fazendo, ela tá fazendo em pentatônica menor. E por isso que fica tão maravilhoso. Vamos continuar ouvindo. Então, nessa frase aqui, entra um oitavador. Olha que da hora, né? A impressão que dá é que ele faz no grave, mas tem um oitavador ali. Então, a frase, mais uma vez, né? O baixo seguindo a melodia. Essa é uma lição que a gente pode tirar dessa música, né? A linha de baixo segue muito a melodia, a rítmica da melodia, né? Então é... Dó, si, lá, mi, 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 mi. Ok? Aqui, ó. Essa frase, ele faz... Dó, ré, mi, ré, dó, si, lá. E aí, para no mi. Só que eu saquei que ele faz no agudo, mas tem um oitavador que toca uma nota oitava acima na intervessa. Só que sol Uma oitava acima também E aí a gente para no ré Então tem essa frasezinha aqui também Ré, mi, sol, mi, lá Mi, mi, sol, mi, lá Pá, tu pá Tu pá, tu tu pá Tu pá, tu pá Tu pá, tu tu pá Groove difícil, né, de lembrar De gravar Bem legal, mas difícil de gravar Ouvindo uma única vez Mesma coisa, né Esse lance de recitar no meio Né, de terminar as frases Falando Essa teatralidade, né Faz muito parte da banda As duas irmãs são assim São mais teatrais e tal Então você vê que ela Quase que ela declama Ela canta pra caramba E depois ela termina declamando Assim, é sensacional Viu? É o que eu disse, né Você vê como ela Sobe super frontalizada Né Ela não sobe com vozinha de cabeça Levinha, não Ela sobe lá na frente E aquele vibrato Segurando lá na frente Cara, isso é muito rock'n'roll Isso é muito rock'n'roll Esse dó com essas quedas de baixo Até chegar nessa frase Que nada mais é Do que também uma variação de dó, né Né Tá em cima de dó Fazendo um Eu acho que é isso aqui Dó, ré, mi, ré, dó, si, lá Pra voltar pro mi Ó lá, ó Né Corte de ré Power cord, né Termina no de lá aqui Dá uma desdobrada no groove aí, né E tem uns trabalhos aí de bumbo Deixa eu ver se eu consigo Não é difícil Eu não sei se tem alteração de fórmula de composta Dá um trabalho essa música, hein Dói lá aquela parte, né Agora só pra confundir sua cabeça, né Nessa parte aqui fica mais claro Que dá pra ver que o baixista usa sim Essa cavalgada agora, né Não sei na outra antes Mas aqui, ó Certo? Você pode fazer aqui Você pode fazer Ou aqui, ó O baixo segue a melodia De vez em quando faz uma frasezinha, né Tipo É mais ou menos assim, né Uma das coisas mais difíceis dessa música É você saber voltar certinho nesse dó, né Ainda mais que ele é um dó No agudo aqui, ó Inclusive, às vezes Vale mais a pena você usar esse dó Que tem um pouquinho mais de grave, né Do que esse aqui Se você tá com corda 040, por exemplo Você vai ter dificuldade Acho que é isso que eu ouço nessa desdobra que acontece aí Que música trabalhada, hein Trabalhosa E aí, nessas aberturas de vozes Quem cantava junto Era a Nancy, né A Nancy também canta, né E canta bastante, né Quem conhece a Heart sabe Que a Nancy canta pra caramba também Quem tá abrindo aí Essa tercinha É uma tercinha aí Tranquila, né É a própria irmã dela Então, ó Tudo bem em cima dos acordes, né O dó aqui, né Vai pra terça Vamos de novo Ó, uma dica Que eu sempre falo, né Pra tirar a sola Essas coisas O que que eu faço? Hoje a gente tem uma ferramenta maravilhosa Aqui no YouTube Que é Que a gente também tem na plataforma Que a gente consegue reduzir A velocidade de reprodução Olha que maravilha Espera Então a nota base, né Dessa parte É esse Ré e Si Aqui, ó O acorde é Mi menor, né Então você fica Aí tem que ver Se ele usa mais o grave Ou mais o agudo Vamos ouvir É os dois, né Bom, totalmente camadas, né Só que aí Aqui ele traz O arranjo Traz Uma coisa muito legal Que é Trabalhar em cima das tríades Na nota pedal Que é basicamente o que? Trabalhar as tríades Que a gente tem dentro Desse campo harmônico E é basicamente Isso que ele faz Ele trabalha em cima Dessas tríades Criando o clima Fora os efeitos Que estão acontecendo Ali junto Vamos lá Tríades de Ré Tríades de Mi menor Tríades de Mi menor Tríades de Mi menor Olá Olha o joguinho harmônico Sétima Sexta Sexta menor Quinta justa Legal Esse groove aí Vou ter que tentar fazer Difícil, hein Enfim Eu sou suspeitíssima Para falar Essa música Ela tem Uma Um alcance Já para as ovas femininas Já é bem alto Mas principalmente O mais difícil Na verdade Para a mulherada Cantar É conseguir frontalizar E deixar esse peso Nos agudos Essa música É muito maravilhosa Você vê que ela tem Poucos acordes As progressões Não são zero sofisticadas Porém Ela tem a paixão Ela tem essa emoção Ela tem esse rage Que a Anne escreveu A letra nessa Nessa fúria aí E ela passa isso cantando É maravilhoso Se você quiser votar Nessa música Você tem o meu apoio Não sei se os meninos Vão gostar muito Mas eu sou Fanzoca de heart Então Muito louco isso, né É uma música Que dá, claro Abre muita brecha Para você fazer A sua própria interpretação Porque não tem como Tocar exatamente tudo, né Em cima O que o baixista toca Que sonzeira Gosto muito dessa música É um clássico do rock Estava faltando Um rockzão Assim Das antigas Aqui no Tirão de Ouvido Que maravilha Comemorem Rockistas Eu acho que essa música Ficaria muito Sensacional Hashtag Muito sensacional Escreve aí embaixo Na voz da Mari Fala sério Quero tocar essa música No final do mês Votem nela Olha bateras Teria que ouvir Umas várias vezes Para ter certeza Cada pedaço Que ouviu Mas confiem Podem confiar No groove E nos grooves Que eu fui fazendo até agora Porque Se não são os exatos São muito próximos Então o caminho está dado Você vê que tem muita coisa Acontecendo na música Tem a sobreposição das tríades Tem a parte rítmica Não o ritmo em si Porque teoricamente É bem simples Que é o que já tinha dito A cavalgada Mas a forma como foi disposta Foi disposto tudo No geral Assim no contexto da música É genial pra caramba Então muita coisa Para estudar Tem a questão Da voz acontecendo Apontando pro Mi menor E a melodia fazendo Um Mi maior Colocando uma terça maior Ali no meio Enfim Muita coisa legal Acontecendo Sensacional né Eu lembrava bem Do começo da música Enfim Da parte do Barracuda mesmo Mas No meio Eu não lembrava Que tinha tanto detalhe Eu nunca tinha sentado Pra ouvir Eu ouvia Quando era muito moleque E do contexto do jogo Que eu estava mais preocupado De acertar nota No Guitar Hero Então o sensacional É como a gente ouve Banda mesmo O tipo de coisa Que funciona no ao vivo Tem os detalhes Tem as camadas Ali de guitarra Obviamente Mas não precisa Desses detalhes A música Ela funciona assim Porque a linha É muito bem feita O riff é muito bem feito A melodia É muito bem feita Infelizmente Eu não ouvi Nenhum teclado na música Faz parte É a época Não eram todas As bandas de rock Que tinham tecladistas Nesse período Mas é legal Pra falar justamente disso Pra mim Pensem muito nisso Pensem nisso Que a música boa É aquela música Que você consegue Reproduzir com poucos elementos Se precisar Então se eu tiver Uma batera Um baixo E uma guitarra Já dá pra fazer essa música Porque a música é boa Porque o riff é bem feito Porque a ideia É bem construída Logicamente Que a gente vai precisar De um bom vocal Se você quiser Então ver a nossa versão De repente Eu vou ter que colocar Algum teclado No meio do caminho Não se esquece Que na nossa aba Comunidade Aqui rola A nossa votação Pra vocês escolherem Qual música do mês Que vocês querem ouvir Um musical especial Gravado pela gente Se você quiser Também já aproveita E dá uma olhada Na nossa playlist Que já são várias músicas Que a gente já gravou Durante esse ano Beleza? Então muito bom Um grande abraço Até o próximo programa Tchau 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 Vamos lá.